O chicote vai estralar Eita, voal! Vai começar a maior carrieta do planeta Prepare o carro, prepare a moto É gente de pé de bicicleta, de jegue de carroça Só vai dar os 70 Oh, potência! Fica com medo não, viu? Recarreca, rebotei, rebotei Gente, a gente rebotei, rebotei E o 70 empurrou, empurrou, empurrou E o 70 empurrou, empurrou, empurrou E o 70 empurrou, empurrou, empurrou E o 70 empurrou, ele já desesperou Recarreca, rebotei, rebotei, gente E o 70 empurrou, empurrou, empurrou E o 70 empurrou, 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 empurrou E o 70 empurrou Eita Bual, é o 70 Estourou papai É Juliano Madeira E o 70 empurrou E o do lado desesperou Carro, carro, moto, moto, gente, a 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 gente É moto, é carro, é moto, é gente, é moto E o 70 empurrou A potência, é Juliana Madeirada É hit, é hit, é hit